A liminar foi despachada ontem pela desembargadora Regina Afonso Portes e determina o término da greve dos professores em Umarama. O despacho atendeu a um pedido da Prefeitura que constatou a abusividade no ato grevista. Isso porque, segundo o jurídico da Prefeitura, não foi mantido o número mínimo de professores em sala de aula para garantir as atividades básicas de educação às crianças da cidade. Então por essa ausência de interesse do sindicato em manter o serviço educacional é que nós entendemos que a greve era abusiva. E solicitamos, portanto, para o tribunal, que a ação foi intentada diretamente no tribunal, para que houvesse a concessão de uma liminar e que os desembargadores ou o desembargador que ficasse responsável deferisse a liminar para que ao menos um contingente mínimo pudesse retornar para a sala de aula, diminuindo assim o prejuízo tanto para os pais quanto principalmente para as crianças. E na data de hoje a desembargadora proferiu a decisão concedendo a liminar em favor do pedido que eu havia feito, determinando que 100% dos professores retornassem para a sala de aula. O Tribunal de Justiça define que os professores retomem as atividades, sob pena de multa diária de R$ 20 mil ao sindicato e R$ 1 mil para cada professor que não retornar às atividades. A desembargadora determinou que haja a notificação imediata, a intimação imediata dos representantes do sindicato quanto essa decisão liminar e ela já fixou também que em caso de descumprimento dessa medida liminar será aplicada uma multa diária ao sindicato de R$ 20 mil. E qualquer professor que se sentir pressionado a se manter na greve sem que seja à sua vontade, a desembargadora também determinou que todo e qualquer professor que se sentir lesado ou todo e qualquer ato de abusividade em relação à participação na greve também será aplicada uma multa de R$ 1 mil para cada pessoa. Então, o nosso pedido inicial tinha sido também para o retorno das aulas, solicitamos inicialmente 100% dos semestres que eles retornassem e 90% das escolas do ensino primário e uma multa de R$ 50 mil. A desembargadora entendeu que não, não vou só determinar 90% do retorno da educação básica, do ensino infantil, mas sim 100% e aplicação de multa de R$ 20 mil diários. A desembargadora relata que por se tratar de serviço atinente à educação, não é possível a paralisação total pelos servidores municipais por tempo indeterminado. Sobretudo, diante do risco efetivo e iminente que impõe a interrupção de tais serviços aos cidadãos, em especial à comunidade escolar. Infelizmente, nós somos escravos do que a lei determina. Então, o objetivo principal nosso é, claro, levar serviços públicos para a população, mas também fazer isso dentro daquilo que a legislação determina. Então, para nós não foi, de fato, uma vitória. Mas eu acho que este é o momento de nós rompermos esse embate, essa briga entre o Poder Executivo e os professores, para que nós, aí sim, possamos nos unir e ir atrás justamente de conseguir aquilo que o município precisa para fazer o deferimento do piso, que é justamente pressionando os nossos deputados, pressionando os nossos senadores lá em cima, para que, aí sim, eles promulguem a lei que o município entende que necessita para que haja adequação do piso nacional no município. A greve começou na quarta-feira. Dezenove escolas municipais paralisaram totalmente as aulas. Vinte continuaram parcialmente. Os professores pedem correção salarial para que seja pago o piso nacional de R$ 1.922,00 para 20 horas trabalhadas. Atualmente, a classe inicia a carreira com um salário de R$ 1.640,00 em Umarama. Os professores pedem que seja cumprida uma lei municipal, de acordo com uma decisão do piso, que é federal. O pedido, que ainda não foi atendido, foi justificado pelo procurador, já que a alteração do governo federal foi feita através de portaria. A decisão do Tribunal de Justiça do Paraná cabe recurso. Tentamos contato com o SISPUMO, o sindicato dos servidores públicos, que preferiu não dar entrevista à nossa equipe.